Pega meu piro devagarinho, oi, pega e puxa, oi, pega e puxa Pega meu piro devagarinho, oi, pega e puxa, oi, pega e puxa Que delícia, mole, vai, pega, mas não pega com carinho, oi, pega e puxa, oi, pega e puxa Vai, mole, vai, senhor, vai, vai, é o DJ Felipe, tá ligado? Fala de minha mole, quero ver me dar dinheiro, tá ligado? Vou te fazer só uma pergunta Você é puta, você é puta, você é puta, você é puta, você é puta Vou te fazer só uma pergunta Você é cachorra Você é cachorra Você é cachorra Você é cachorra Vou te fazer só uma pergunta Você é cachorra Você é cachorra Você é cachorra Você é cachorra Fila já de bruxo O pau já vai quebrar Hoje eu vou te machucar Hoje eu vou te machucar Fila já de bruxo Que o pau vai quebrar Hoje eu vou te machucar Hoje eu vou te machucar Fila já de bruxo Que o pau já vai quebrar Hoje eu quero comer uma comida gostosinha Não posso esquecer, vou plantar lá na vizinha A vizinha é muito foda, faz a comida gostosinha Hoje eu vou comer na casa da vizinha Hoje é arroz, macarrão, batata frita Hoje eu vou comer na casa da vizinha Hoje é arroz, bife, batata frita Hoje eu vou comer na casa da vizinha DJ Felipe, né? Fazendo um barulho danado Puta que pariu, caralho, como é show, galera? Gelança, funk, épica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado